Fala galera! Beleza! Aqui do Falando Nofacos, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui, novamente, depois de muito tempo, no nosso querido e grande amigo aqui, Joguinho Bonito! Subnautica, né galera? Exatamente! Onde hoje temos novidades, como sempre. Faz tempo que eu não tragar esse jogo, a galera tá pedindo faz bastante tempo. E eu não trouxe porque eu não tinha... Eu não tive muito tempo pra estudar o que tinha mudado. Mas agora deu pra dar uma olhada, né? Porque a gente teve alguns upgrades, updates, na verdade, nesse jogo, né? Acho que da última vez que eu gravei, da Prawn Switch lá, que eu fui até lá embaixo, eu achei lá o boss, o Sea Dragon, boladão lá. Tiveram dois upgrades, se eu não me engano. Um deles é... Um deles implementou um monte de coisa lá no Lost River, que é aquele lugar que tem aquele esqueletão que eu já mostrei pra vocês. Parece que agora tá completa aquela região e tem bastante coisa pra explorar. Talvez eu faça alguma coisa mostrando lá depois. E uma outra, um upgrade que é mais novo, que é dos precursores. Como assim dos precursores? É tipo assim, o... É meio que contando... Porque vocês sabem que a do Subnautica tem toda uma história e tal. Então é meio que contando essa história, um pedaço a mais dessa história. E eles adicionaram um negócio muito bacana aqui, principalmente nessa ilha aqui, que é a ilha da montanha, que eu chamo. Que a gente tem duas ilhas, duas partes terrestres da Subnautica, né, cara? Essa ilha aqui, que é no bioma de montanha, que é basicamente uma montanha que cresceu, aliado pra fora d'água. E a gente tem também aquela outra ilha flutuante, que é uma ilha, que é um pedaço de terra que realmente flutua, que eu já mostrei pra vocês e tudo mais. E aqui sim, tem um negócio boladão que apareceu, mano. Eu tenho que mostrar pra vocês isso. Deixa eu achar a praia aqui, né? O meu negocinho. Negocinho. Tiveram alguns upgrades também de armadura, parece ser uma armadura nova. Eu não tô tão por dentro assim, que, mano, o negócio é jogar, mano. O negócio é ficar lendo o que atualizou. Não, meta a cara, eu vou jogar mesmo, entendeu? Então, deixa aqui. O gráfico do Subnautica também isola, eu tive que dar uma baixada na qualidade, porque o vídeo tava ficando muito pesado, tá ligado? Eu sei que tá meio quadriculado assim, mas o gráfico tá bom ainda. É o que deu uma baixada mesmo, entendeu? Mas vamos lá, o que que a gente tem de atualização? Se você... Atualização... É, eu falei atualização bonita, atualização grande. Olha o que temos aqui. Na parte terrestre da ilha aqui, do mioma de montanhas, temos aqui um... Ah! Sai! Temos um grande upgrade aí. É meio que... Eu não entendi direito a história, entendeu? Aí, mas é meio que um upgrade que explica um pouco do que que rolou com a Aurora. Lembrando que o Aurora é aquele... Ô, não dá pra ver a Aurora aqui? Que coisa? Não dá? Ô, ia, não dá pra ver a Aurora. A Aurora é aquela navezona grandona que a gente caiu com ela. Daquela... No começo do jogo, tá ligado? Esse é o Aurora, entendeu? E a gente tem aqui uma puta base que deve ter um monte de coisa dentro e eu tô bem curioso pra explorar o que que a gente tem aqui dentro, entendeu? Então, vamos que vamos. Aqui a gente tem praticamente uma porta que não dá pra acessar. Que bacana. Nossa, esse gráfico tá horroroso. Ah, aqui tem alguma coisa. Ah, tem que inserir o artefato. Pelo jeito, tem alguma coisa aqui também. Aqui tem um fragmento do artefato. Vamos escanear esse cara aqui. Beleza. Que bacana. A gente ganhou uma data download alien artifact. Ou seja, isso aqui é alien. Não é base relacionada a ninguém da gente, teoricamente. Eu não sei se eu sou humano ou não, mas não é humano. Se a gente considera que a gente é humano. E, mano, como é que eu vou subir ali? Por aqui é bonito. Olha. 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 Que da hora, mano. Opa, tem. Tem um pedaço. Oh. Achei o artefato. Que bonito. Provavelmente é esse cara que a gente vai pôr lá, né? Olha lá. Ah, o Aurora aqui. Oi, Aurora. Tá, sentindo sua falta. Ui, tem um caminho aqui também. Interessante. Esse mundo era bastante coisa. Essa ilha realmente, galera. Essa ilha aqui era uma ilha meio jogada. Não tinha nada aqui, tá ligado? Era somente uma área que dava pra sair da água, entendeu? O que é muito legal. Porque, mano, esse jogo você fica o tempo todo na água, entendeu? Sair da água de vez em quando é interessante, entendeu? Mas fora isso, não tinha nada de mais. Vamos ver aqui. Aqui não tem nada, aparentemente, também. Tem só uns bagulhão aqui muito louco. É, não tem nada aqui. Acho que o caminho mesmo é ali por baixo. Eu quero sair daqui. Eu quero descer ali. Caraca, mano. Eu vou ter que voltar por aqui. Tá bom. Fazer o quê, né? A vida. Deixa eu ver aqui. Só falta ter que me jogar na água. Não, não dá pra sair aqui. Beleza, vamos vir aqui. Eu tô com fome. Um pouquinho só de fome. Será que tem comida nessa ilha? Ah! Eu já vi que tem água. Água tem. Na verdade não é água. É aquelas plantinhas de bulbo. Bulbo tree. Vamos pegar aqui, porque aí a gente toma uma aguinha no bulbo tree. Beleza. Já dá uma comida. Dá um pouco de comida e dá um pouco de água, né? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue encaixar esse artefato aqui. Que legal. Que bacana. Nem tá bugado, não. Tá meio esbranquiçado isso aqui também. Eu tô achando mó estranhão. Não, não é pra soltar, filho. Pega aí. Acho que eu tenho que pôr aqui no... Ué? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, a gente insere ele. Olha lá. Que bonito. Ele tá invisível. Ah, interessante. Pelo menos a gente conseguiu diminuir esse campo de força. A gente vai conseguir entrar na base alienígena. Ligenígena. Temos aqui. Scan, indicate, extrude, compose, metal, aloe, bababá, bababá. É, ele fala que é uma estrutura de uma liga metálica e que você não tem nada no banco de dados, entendeu? Ou seja, é um bagulho alienígena. Aqui dá pra escanear, pelo jeito. Uia. Bateia do negócio tá fraca. Beleza. Ganhou mais um pouquinho de data. Mano, eu não vou ler porque fica maçante pra vocês no vídeo, né? Ficar lendo um negócio em inglês e tal e depois traduzir. Eu não consigo fazer tradução simultânea. Minha cabeça não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo ler em inglês e traduzir em português. Não dá. Minha cabeça não vai. Vamos na manha aqui. Vamos ganhar um dia de coisa. Vai que tem algum bicho aqui. Eu vou mandar o bicho lá longe. Ah, identifica que eu... Ele fala que... Eu não entendi direito o que ele falou. Ele falou que tem uma mensagem que foi transmitida e que tem alguma coisa que vai ser destruída, tá ligado? Eu já não gostei muito, sinceramente, desse negócio. Não, mas fazer o quê, né? Vamos dar uma explorada aqui bonita. É muito bonito o lugar, cara. Muito bonito. Pena que tá dropando FPS a rodo. Os caras estão fazendo bastante atualização do jogo, mas está faltando ainda uma otimização gráfica desse jogo. Esse jogo tem uns gráficos muito bonitos. É muito melhor do que eu imagino pra um jogo indie, tá ligado? Como ele é. Mas, mano, eu tô precisando otimizar um pouquinho, tá ligado? Fica muito pesado. Mesmo o meu PC aqui, coisa... É... Não dá. Eu tô falando que eu tô analisando essas coisas na parede. Não tem como... Ele não sabe se tem alguma função ou é só decoração, tá ligado? Beleza, o que a gente tem aqui? Download data. Tá, ele falou que é uma... É... É uma língua desconhecida e ele tá procurando uma... Uma... Uma tradução. Pelo jeito, eu consegui alguma coisa. Cara, deve ter... Onde é que é mesmo? É aqui, ó. Deve ter alguma coisa aqui no log. Ui, tem um vídeo. Ah, não. Ele... Não é log. Eu quero ver aqui. Ó, o data book. Technical equipment. Não. Esse aqui é o que eu peguei, tá ligado? Eu peguei um upgrade que essa parece que tem uma roupa melhor agora. Que é o Reinforce Drive Suit. Olha em data. Deixa eu dar uma lida nisso aqui. É, galera. O que fala ali é que basicamente é uma instalação alienígena que aparentemente é ela que derrubou a Aurora. Que tecnologia é uma tecnologia muito avançada e muito mais avançada que qualquer coisa que já tenha sido vista. E que parece que não foi feita por humanos. Que foram feitas por criaturas psicologicamente mais avançadas que os humanos, entendeu? Mas nada além disso. Vamos continuar procurando aqui. Tô bem curioso quanto a isso. Apesar de ser uma base meio vazia, não tem nada aparentemente, cara. O que é isso aqui? Hum, subiu. Pick up Iron Crystal. Hum, ai que bonito. Cubão. Cubão pra nós, tá. O que eu vou fazer com esse cubão? Sei não. Sei não. Cubão, sei não. É muito estranho você entrar num lugar desse. Não tem nada. Nada. Tem aqui. A luz. Oi, a luz acende. Olha lá, olha lá. Olha lá. Oh, tecnologia. A gente passa e a luz acende. Meu Deus. Nem existe isso na vida real, né? Beleza. Cara, que da hora esse bagulho aqui, mano. Que muito louco esse negócio aqui. Muito bem feito, por sinal. Gostei demais. Olha, é longe esse negócio. Tem outro cubão ali. Cubão. Deixa eu pegar aqui. Tem um, dois. É diferente, pelo jeito. Babei. O negócio que eu fui... Aqui tem mais data, ou seja, mais informação. No language. A gente tem translation. Blá, 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 blá. Olha, essa informação aqui que ele achou é a mais importante. Ele fala que... Ele achou algum esquema multidimensional que mapeia basicamente tudo o que isso aí faz. Esse negócio, na verdade, é só uma arma, tá ligado? Ele já definiu como uma arma. O material construído é um negócio que chama... É um super duro, não reativo metal amalgam. Amalgam, eu não sei o que que é. Ele fala que é sintetizado com materiais de fora desse mundo. E que não existe nenhuma forma que ele conheça de destruir esse material. Questão de energia pra essa base também, que é tudo energizado, né? Ele diz que essa arma é energizada por um lugar separado. Ou seja, não é aqui. Ela tá sendo energizada, mas não é por aqui. Tem algum outro lugar que tá energizando. É alguma fonte autosustentável de energia. É localizada em algum outro lugar do planeta. Essa localização não é listada. Mas tem evidências que deve ser num lugar que utiliza a energia natural térmica do planeta. Ou seja, a temperatura, a calor, entendeu? O layout, ele fala que a fábrica consiste de uma sessão de engenharia avançada. Por isso que esse esquema foi encontrado. E a sala de controle pode ser acessada com uma porta de segurança no vão do elevador. Ou alguma mana pool separada. A moon pool separada. Que é aquele negócio que você entra por baixo. Dentro d'água, entendeu? O controle, blá blá blá, deve ter a interface da weapon. É um lugar que você consegue controlar a arma. E o esquemático não detalha a operação nem o procedimento pra instalar os negócios de segurança. Ou desinstalar, ou desativar. Ou seja, ele tá num lugar que é uma arma. Ele tá querendo desativar essa arma pra conseguir vir buscar ele. É claro, né? E ele não sabe como ainda. Então, ele fala que a maior chance de conseguir isso aqui é acessando... Ai, caraca! Isso aqui é o elevador, pelo jeito. É acessando a sala de controle que tá logo abaixo. É um elevador bacana, né? Só tem energia. É energia pura. Podia ser assim, né, mano? A vida ia ser mais fácil se o elevador fosse assim, né? Deixa eu ver aqui. Vamos inserir o artefato aqui. É. É! Vamos, né? Com o artefato, né? Não tem. Que beleza. Isso aqui é a sala de controle. Aparentemente, aquilo ali é a Moonpool, tá ligado? Caraca, eu acho que dá pra entrar com um ciclope aqui, mano. O que a gente precisa? A gente precisa achar o artefato que abre isso aqui. Pera aí. Que não tá aqui no nosso esquema. Pelo jeito. A gente pegou essas pedras aqui, provavelmente elas abrem a porta em algum outro lugar, né? Será que eu consigo sair daqui? Ah, um elevador bacana. Olha esse elevador muito. Laco, rapaz! Olha esse elevador, mano! Eu quero o desse na vida real, mano! Pra que o cachote, mano? Vamos usar energia, galera. Vamos aí desenvolver um elevador aí de levitação, entendeu? Bonito, hein? Vamos fazer o seguinte. Vamos sair dessa base e vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Quem sabe a fonte de energia? Não sei, entendeu? Porque, como ele disse, isso aqui é uma sessão avançada de engenharia. Lá embaixo é a sala de controle e existe uma planta ou uma outra fábrica que gera energia pra ela, entendeu? Então a gente tem que dar um jeito, talvez, de achar ela. Quem sabe aquele cabão que a gente achou no começo seja o caminho, entendeu? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Vamos dar uma olhada aqui. Tá bem interessante isso aqui, mano. É legal que dá um ar de mistério, tá ligado? Dá um ar meio de investigação que você tem que correr atrás, entendeu? É, e também, ó, eu não vi nada aí dentro. Se vocês viram algum artefato aí, eu passei e deixei passar, deixem nos comentários aí, vocês vão me xingar, eu sei, é normal. Mas a gente dá um jeito aí depois. Mas eu tô achando, sinceramente, deixa eu comer esses bubble tree aqui, que dão uma aliviada na fome e na sede, tá ligado? Mais na sede do que na fome. Eu acho que eu devia ter vindo com... Como é que chama, cara? O ciclope aqui, sabe por quê? Porque o ciclope, a gente ia ter... Comida, entendeu? E aqui a gente não tem. Mas eu tô achando que tem... A energia tem alguma coisa a ver com esse cara aqui, tá vendo? Parece um braço de energia, entendeu? E ele tá entrando na montanha, aparentemente. Caraca, vocês lembram que aquele pedaço ali era aquele pedaço que a gente entrava? Eu dava mó rolê e saia... Hum, aí, agora eu passo o tubo. Vamos dar uma olhada se esse caminho aqui que a gente achou sai em algum lugar que vai ajudar a gente, né? Opa, tem alguma coisa ali, além do bichinho. Bichinho! Sai, bichano! Sai, bichano! Faleceu. Bichano faleceu. Então isso aqui, ó... Uh, isso aqui é bom. Isso aqui é bom. O que é isso? Ah, reinforce drive switch, tá vendo? O outro fragmento. Pronto, a gente conseguiu liberar essa armadura nova que a gente tem. Depois a gente pode explorar ela também, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Eu tô curioso, seriamente. Tô curioso, tô curioso, tô curioso. Ó o bichinho voador. Ó o voador. Nossa, você viu? O bichinho pulou. Foi... Ah, tchau. Foi outro. Nossa, quanto bicho! Tchau. Pula, isso. Ai, não. Em mim, não. Não, sai! Desgraça. Vem, então. Vem, então. Olé. Faleceu. Pronto. Faleceu, faleceu. Show. Ah, lá. A continuação do tubo aqui. É, cara. Tá com cara de ser um negócio de energia. Tá com cara. Ele vai daqui... Pro bicho. Não. Sai, bicho! Eu te odeio! Ele vai daqui pra baixo. Que bacana, hein? Ah, ele sai aqui de novo. Tamo no caminho certo. Caraca, mano. Caraca, mano! Sai, bichinho! Vai, muito chato esses bichinhos. O que tem aqui? Ouro. Aqui tem mais lugar pra subir. E ali também tem mais lugar pra subir. Ha! 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 Interessante. Interessante. Então, galera. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou ler esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente continua daqui onde a gente parou. Pra ver onde vai dar esse negócio aqui, mano. O que que será? Qual que será o mistério dessa coisa? Será que é ela que derrubou a Aurora mesmo? Aparentemente sim, mas... O que que vai ser, mano? Qual vai ser agora? E agora? O que seremos todos? O que sou eu? Onde estamos? Então, se você curtiu esse vídeo, como sempre. Deixa aquele like boladão aí. Vamos bombar. Vai voltar a série subnáutica até a gente ter coisa pra fazer. Sempre assim, né, cara? Sempre sai a atualização. Pode ser que eu demore um pouco, mas eu trago ela pra vocês. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, como eu disse, não esquece o seu like. Um abração. Valeu. E fui!